Essa daqui é nova, hein? Fui cair na ideia daquela menina que me ilugiu E me lasquei, mano Cê é louco? E aí? Vem! Hoje Ela vai descobrir a minha intenção Sou perigoso, risco de alta tensão E o perigo é parar seu coração Tum-tum, tum-tum Hoje Vai dar choque essa nossa pergação Sem compromisso, então ninguém vai se ferir Vamos lembrar que até país que vai sair Eita potência Acabar com a inocência É pior que tu pensar descendo em Cambeira Lê Eita potência Acabar com a inocência É pior que tu pensar descendo em Cambeira Lê Vem que vem Repro é muito fácil, hein, galera? Aí, galera? Vem! Cê é louco? 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 Vem! Assim, assim, ó Hoje Ela vai descobrir a minha intenção Sou perigoso, risco de alta tensão E o perigo é parar seu coração Hoje Vai dar choque essa nossa pergação Sem compromisso, então ninguém vai se ferir Vamos embrasar que até país que vai sair Eita potência, ei! Eita potência Acabar com a inocência É pior que tu pensar descendo em Cambeira Lê Eita potência Acabar com a inocência É pior que tu pensar descendo em Cambeira Lê Eita potência Palavras no omitinho Ela abre o sorrisinho A pegada aqui é forte, mas eu te prometo fazer com carinho, tá? Quando mandou padradinho Aí eu não resisti Pensei que tava por cima, mas na terra dela fui eu que caí Eita potência Acabar com a inocência É pior que tu pensar descendo em Cambeira Lê Eita potência Acabar com a inocência É pior que tu pensar descendo em Cambeira Lê Eita potência Acabar com a inocência É pior que tu pensar descendo em Cambeira Lê Eita potência Acabar com a inocência É pior que tu pensar descendo em Cambeira Lê Eita potência É pior que tu pensar descendo em Cambeira Lê Eita potência Cê é louco, cê é louco, cê é louco, cê é louco, cê é louco Vem, 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 vem Esse é o Superzaki